Não, não, sem o burguês O que eu preciso ter Ninguém nunca vai me dar Oh, terei de conquistar Quero a paz de já No coração de meus irmãos Quero plantar e colher Sorrir quando o dia nascer Graças a diarra está fã Ninguém vai me comprar Não vim pra me curvar Eu vim pra conquistar Não viemos nos curvar Nós viemos conquistar Odisseia na Babilônia Dia após dia lutando Odisseia na Babilônia As coisas estão mudando Odisseia na Babilônia Todos filhos de tchau Odisseia na Babilônia Os rastas tem que se juntar Se juntar Não, não, sem o burguês O que eu preciso ter Ninguém nunca vai me dar Terei de conquistar Quero a paz de dia Quero a paz de dia No coração de meus irmãos Eu quero plantar e colher Sorrir quando o dia nascer Graças a Raile Selassie Ninguém vai me comprar Ninguém vai me comprar Não vim pra me curvar Eu vim pra conquistar Nós não viemos nos curvar Nós viemos conquistar Odisseia na Babilônia Dia após dia lutando Odisseia na Babilônia As coisas estão mudando Odisseia na Babilônia Todos filhos de tchau Odisseia na Babilônia Os rastas tem que levantar 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 Rastafari na Babilônia Dreadlock na Babilônia Dreadlock Rastafari Dreadlock Rastafari Peço também que proteja eu e todos os meus companheiros Que seu amor e sua prosperidade estejam sempre coelhos Por causa da força do altíssimo Rastafari Rastafari E eu renuncio a tudo que tem Rastafari 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 Pra que brilhar, presente igual não há Não há, não há, não há, não há, não há Não há terror, para quem sabe amar Não há, não há, não há, não há, não há Não há terror, pra quem conectar A força de Deus É pra quem sabe amar E se conectar Com a força de Deus É pra quem sabe amar Para ser Não é só parecer Para ser Muito mais do que só aparentar e aparecer Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir Reconciliar Vamos nos aceitar Viver no bem-estar Vamos nos redimir Nos equilibrar Dá pra ser Muito mais Vamos ser Dá pra ser Muito mais Vamos ser Vamos ser Vamos ser Vamos ser Gifts like this There is no other Oh, yes Oh, yes There is no fair In those who love Jah Jah To be a son of the almighty Is not just Done out by the pair Nah, nah, nah Oh, yeah, yeah Nah, 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 nah Jah Ja 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 Se inscreva no canal. 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 Volto ao passado e me lembro que ele já foi, foi, foi uma criança indefesa, indefesa. Mas o sistema destruiu e hoje elas crescerão continuando a competir, continuando a se matar e tentando acabar. Com outras crianças hipócritas, distorcem minhas palavras, é... Hipócritas, filhos do sistema. Hipócritas, filhos do sistema. Iludem, 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 iludem todo o povo que luta entre si. E este mesmo povo sonha um dia oprimir. O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre, não. Hipócritas, distorcem minhas palavras, é... Hipócritas, filhos do sistema. Hipócritas, distorcem minhas palavras, é... Hipócritas, filhos do sistema. 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 Eu sou da Zona Norte O nosso lema é independência ou morte Oi, corra atrás dos seus princípios agora Faça a frente com sua pressão sonora Não deixe que te encoste contra a parede Mostre que você tem sede de mudança Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, porro e asfalto Vila Isabel, só já já sabe Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, porro e asfalto Vila Isabel, só já já sabe A voz mais forte tá no lado pobre, tá na Zona Norte Tá só preciso saber que não dependemos deles Que o meu trabalho eu mesmo posso fazer Nem que me paguem, nem se me pagarem Ah, maior nota Eu não me venderei, não me renderei Seguirei na rota daquele que me fez Seguirei os meus ancestrais Pais dos meus pais Pais dos pais, dos meus pais Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, toda Zona Norte Vila Isabel, só já já sabe Vila Isabel, quem é da vila não vacila não Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, toda Zona Norte Vila Isabel, só já já sabe Bel, 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 bel Aqui tenho de ficar, de olho nisso ou naquilo Pois te digo amigo, atividade não é grilo Ainda querem imitar o meu estilo Estilo braço forte em meio aos bandidos fardados Engravatados Ainda querem me levar tudo que eu tenho Ainda querem me roubar o meu talento Não vão conseguir, não vão conseguir Vila Isabel, quem é da vila não vacila Vila Isabel, denso da música popular Vila Isabel, morro do macaco Vila Isabel, só já já sabe Vila Isabel, quem é da vila não vacila não Vila Isabel, perço, perço, perço Vila Isabel, morro do macaco Vila Isabel, só já já sabe Vila Isabel, só já sabe Vila Isabel, só já está Vila Isabel, só já sabe Vila Isabel, só já sabe Sou da Zona Norte Sou da Zona Norte Sou da Zona Norte Sou, eu sou Zona Norte Deixa a música de Dja pro povo cantar Deixa o nome de Dja pro povo afirmar Deixa a música de Dja pro povo cantar Deixa o nome de Dja pro povo afirmar Somos o que somos, sempre seremos Não dá pra negar ou não de onde viemos Sabemos onde estamos e para onde iremos E não vão mais escravizar meu povo E não vão mais escravizar meu povo Nem bebê, bebê, ai, nem drogas Não, não, mais alienação Todos numa só canção Cantando Deixa a música de Dja pro povo cantar Deixa o nome de Dja pro povo afirmar Deixa a música de Dja pro povo cantar Deixa o nome de Dja pro povo afirmar E esse, 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 e esse povo que se movimenta Dja pro povo afirmar E acorda bem cedo E acorda bem cedo Para trabalhar E a cada dia Tem de enfrentar Uma nova batalha São nós Nós que fazemos a música de Dja pro povo Também fazemos parte dessa batalha Pois nunca Sozinho se vem Nesse uma guerra Ai, 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 ai Deixa a música de Dja pro povo cantar Ai, 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 ai Deixa o nome Dja pro povo afirmar Deixa o povo afirmar Deixa o nome Dja pro povo afirmar E não vão mais escravizar meu povo Não, não, mas ali nação Todos numa só canção, cantando Deixa a música de já, pro povo cantar Deixa o nome, 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 nome Oi, oi Deixa a musica de já, pro gravar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A sua passagem não é parável, Isabel Não vou deixar você tirar A conclusão do que é melhor pra mim Não vou deixar você tirar A conclusão do que é melhor pra mim Louvamos rever nossos atos Nos curar com trabalho Pois a vida será melhor assim Não venha com essa que não me interessa A violência pesa Vamos viver o amor Diz que é malandro e natura malandragem Conversa com os bambas Mas tá de viagem A sua passagem não é parável, Isabel A sua passagem não é parável, Isabel Ai, ai, não vou gritar A felicidade A inveja tem um sono leve Não quero parar perto de mim Olhe e veja em meus olhos A força no meu coração Respeite para ser respeitado Não vive essa ilusão Irmão Sei que podemos sozinhos Mas juntos somos fortes, irmão Simbora 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 Eu tenho fé que meu caminho é no requinte do samba Eu tenho a força e coragem de um guerreiro que ama Malandro junto com o trabalhador Caminha do lado do justo e nunca do falador Não abre o bico, não quebra a corrente Falador passa mal e não cola com a gente Se é de raiz eu tô Se é do verdinho eu vou Quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor Doutor Sem conversa fiada, pulou Malandro fala e ouve em qualquer parada Elion falou e eu volto a dizer A maior malandragem do mundo é viver Façando D2, ponto de equilíbrio, countdown, selecta Malandro, que é malandro, atura, malandragem 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 Malandro, que é malandro, atura, 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 malandro Amém 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 Você não reconhece por sua família SuSister não é o enemy Você não reconhece por sua família Vá stats não é o enemy Você não reconhece por sua família representative prazo where você Geneviu Lembre para eu ver a luz Angelo 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 Zumbi, 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 zumbi Eu vejo na televisão A tropa invadindo o complexo do alemão Eu leio nos jornais Novas notícias de guerras imortais Eu vejo muita corrupção Enquanto irmão mata irmão Eu vejo na televisão A tropa invadindo o complexo do alemão Eu leio nos jornais Novas notícias de guerras imortais Eu vejo muita corrupção Enquanto irmão mata irmão O bonde dos amigos Invadindo o bonde dos irmãos O bonde dos irmãos não Tanta guerra pra nada, 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 nada Tanta guerra pra nada, 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 nada Tanta guerra pra nada, 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 nada Tanta guerra pra nada, 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 no breu da favela É, na madrugada Na madrugada, a única luz que se vê É a faísca de uma rachada É, no breu da favela É, no breu da favela Na madrugada, o único som que se ouve É o apito de uma macaca É, é, é fogo cruzador É tiro pra tudo que ela ador Pegue a criança no colo Agora e saia voado É, foi um alá de geral Tire a criança daí Ai, meu Deus do céu Proteja o meu filhinho Proteja seus filhos de fé Deus, Deus do céu Proteja seus filhos de fé Eu vejo na televisão A tropa invadindo o contexto do alemão, eu leio nos jornais Novas notícias de guerras mortais, eu vejo muita corrupção Enquanto irmão mata irmão O bonde dos amigos invadindo o bonde dos irmãos Não, bonde dos irmãos Tanta guerra pra nada, 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 nada Tanta guerra pra nada, 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 nada Tanta guerra pra nada, nada, nada Tanta guerra pra nada, 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 ei, ei, ei Cuidado com o cabeirão Tire a criança daí, não deixe ela ver isso não Ela não merece ver isso não Não chore mais irmão, não chore mais irmã Não chore mais papai, não chore, não chore, não chore mais mamãe A justiça de dia chegará, ela tarda pra não falhar A justiça de dia chegará, a todo povo pobre da favela E pra você ainda é bom Não chore mais irmã ... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando os negros vieram de África Trouxeram uma planta pra fazer defumação Faziam a limpeza no templo interior Usando esta planta como forma de oração E assim trabalhavam na força da terra Veio para aliviar o fardo da escravidão Veio para anunciar no meio de uma confusão Veio para aliviar o fardo da escravidão Veio para aconselhar no meio de uma multidão Hoje, hoje, hoje a história é outra Hoje, hoje, hoje nós viemos lembrar Hoje, hoje, hoje a história é outra Hoje, hoje, hoje nós viemos lembrar Eles usaram e abusaram de todas as formas E agora eles querem botar culpa nela Usaram e abusaram de todas as formas E agora eles ficam acusando a erva Que nasceu na terra, cresceu no sol, colheu na lua Que nasceu na terra, cresceu no sol, colheu na lua Se não sabem usar, isso não é culpa sua Se não sabem usá-la, isso não é culpa sua Oh, Santa Caia 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 Ô Santa Caia ga, ô Santa Caia ga Ô Santa Caia ga, 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 ga Esse é o apelo que eu faço As autoridades Para que abram os olhos Para o seu uso medicinal Esse é o apelo que eu faço As autoridades Para que abram os olhos Para o seu uso cultural Esse é o apelo que eu faço As autoridades Para que abram os olhos Para o seu uso cerimonial Ceremonial 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 Uau, uau Uau, uau Deixa o povo vir Para ver Vem de longe Para ouvir tambor bater Bem forte Deixa O povo vir Ai ai O povo vir Ai ai Gido meu tambor Ai a bing Fado meu tambor Ai a bing O som do meu tambor Não faz mal A ninguém não Não faz mal A ninguém não Eis que eu conheço Essa batida Desde a infância Trago na lembrança Recurdações 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 De onde o meu tambor Vem, suor, virou vapor Humidificando o dia e a noite Faz lamento e esquecer a dor De manhã De tarde De noite e de madrugada E de madrugada Eu ouvi a roda lutar Junto com o brito de vovô Eu ouvi a vovô gritar K.O. 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 K O som do meu tambor não faz mal Não faz mal a ninguém não Desde que eu conheço esta batida desde a infância Trago na lembrança recordações O tambor batia no terreiro de minha casa No meu quintal De manhã, de tarde, de noite, de madrugada E de madrugada eu ouvia o galo cantar Junto com o grito de vovô Eu ouvia a vovô gritar Caô, caô, cabeceira, caô Trago meu barco de arrodeio Veja de sovão que mexe o chão inteiro Faz mal revolta Trago meu barco de arrodeio Veja de sovão que mexe o chão inteiro Faz mal revolta Deixa O som do meu tambor não faz mal a ninguém não Deixa o farro, deixa o barco de arrodeio O meu tambor vem suave no vapor Humidificando o dia e a noite Pra fazê-la no fim esquecer Alô O som do meu tambor não faz mal a ninguém não Alô Calor, vem, muito calor Muita poluição, muita poluição Você parou pra pensar, você parou pra pensar Tem que parar de gastar, tem que parar de tanto comprar Será que percebeu Que a cada ano que passa, ano após ano, ano após ano E a cada hora que passa, a terra vai esquentando Eles fazem reuniões, depois divulgam na imprensa Mas não vai adiantar Pois o que eles querem mesmo é só Lucrar, lucrar, lucrar Faça sua parte agora, irmão Faça sua parte agora Veja todo esse lixo jogado nas ruas Que situação Fabricas poluindo o ar Cidades inteiras poluindo os rios e o mar O mar Calor Ei, muito calor Muita poluição, muita poluição Você parou pra pensar, você parou pra pensar Será que percebeu Que a cada ano que passa, ano após ano, ano após ano E a cada hora que passa, a terra vai esquentando Já é bom Já é bom, já é bom Você acreditar Pois o mais terrível ele pode ser Basta duvidar, é O homem duvidou Caiu em esquecimento Total, total A terra entrou Em aquecimento global Terremotos Maremotos Tsunamis Vulcão Em erupção Valor Muito calor Muito calor Muita poluição Muita poluição Muita poluição Muita poluição O África Nem tudo que é negro, negro, negro Remete à escravidão Não tenha medo, medo, medo Medo da escuridão, nunca mais Nem tudo que é preto, preto, preto Remete ao medo, não Todo africano tem a cor da sua terra Oh mãe, África Todo africano tem a cor da sua mãe Todo africano tem a cor da sua terra Oh mãe, África Todo africano tem a cor da sua mãe E aí, e aí África, África, África África, África, África Outros ares Nossa terra E aí, de volta ao lugar Que mamãe nos derá pra morar E aí, e saiba de onde veio E aí, e saiba quem tu és E aí, e aí Ah, se tu se descria É porque criar tu és Mamã África lhe fez Irmão, irmã Dar cabeça aos pés Mamã África lhe fez Irmão, irmã Dar cabeça aos pés África, África, África África, África, África África lá Oh África mãe Oh África lá Oh África mãe Num grande rio, rio Eu fui, eu fui levado Num grande rio africano Mamãe nos deu a luz, mamãe nos deu a luz No dia do nascimento Mamãe nos deu a luz, mamãe nos deu a luz E o fortalecimento que é preciso Para o povo preto crescer e ser fortalecido Não tenha medo de ser quem tu és Seja progressivo Oi, oi Não tenha medo, medo, medo Medo da escuridão Nem tudo que é negro, negro, negro Remete à escravidão Não tenha medo, medo, medo Medo da escuridão Nunca mais Nem tudo que é preto Preto, preto Preto África África Preto Preto África 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 Amém. Amém. Amém.